Olá, sou o Ruben Gonzalez, vivo aqui em Cascais e vou surfar aqui a onda do Cabo Raze. Temos um projeto este ano de mostrar o que é a onda do Cabo Raze. É uma onda especial, difícil, um bocadinho arriscada, mas que vale muito a pena. Tem uma qualidade internacional que nós queremos mostrar. É uma onda que rebenta com quase todo o tamanho, mas a partir de um metro e meio a onda já é surfável. E sinto que pode ir até aos 7 metros, 8 metros, não sei. Já vi isto aqui com um ar gigante e só ver as condições perfeitas e realmente a estrutura e apoio necessário. Acho que se pode fazer aqui um grande espetáculo e surfar esta onda ainda melhor do que o que surfamos habitualmente. O filme que estamos a preparar veio no âmbito de um desafio que foi colocado pelo Ruben à Câmara de Cascais, de mostrar que Cascais tem potencialidade para todo o tipo de surf. Desde o surf profissional, arrojado, como é esta onda que acabámos de ver hoje, até uma onda completamente pacífica e tranquila, que é a onda de Carcavelos. Ou mesmo um dia de guincho, que são praias de areia mais calmas. E no fundo é isto, é trazer mais pessoas ao nosso concelho e mostrar isto lá fora. Oi, sou o Luís Caliço e vim aqui surfar atrás do Ruben, não é? Ele é maluco, traz-nos para estes sítios. Estávamos todos eufóricos dentro da água. Eles realmente, tipo, quando estavam no pico é que sentiram realmente o poder e a força da onda e viram que era uma onda completamente diferente do que o surfamos usualmente. E reparei que eles também estavam ali com a espinha arrepiada, com um nozinho no estômago, mas a gostar imenso da sensação e de surfar esta onda. Hoje mexia muito o pico, havia vários picos, estavam sempre a variar e é complicado assim. Já tinha surfado três ou quatro vezes, mas nunca um dia assim tão alto, porque estava um bocado torto. Nós tentamos com este projeto e com este filme também reunir alguns patrocínios de algumas empresas importantes e que têm responsabilidade social dentro do nosso país para qualificar um bocadinho mais este espaço para poder ser uma onda com capacidade. Nós hoje precisamos de um barco, no entanto é uma onda que tem potencialidades para poder entrar a pé e sair a pé facilmente. Portanto, eu penso que estamos muito perto de tornar aqui o Cabo Raso mais uma onda espetacular em Portugal. Tchau! Tchau! Tchau!